beleza gente hoje eu vou fazer um um vídeo do looper do flashback delay looper a parte só do looper dele eu já fiz um outro vídeo sobre o delay então eu vou ele tem um looper de até 40 segundos vou tentar demonstrar aqui hoje estou usando essa guitarra algo 69 do mauro nakano um fender hot rod deluxe eu estou com uma pedaleira aqui com hall of fame da um reverb da TC também um OCD então quando está no modo loop os dois botões delay time e feedback não funciona só funciona esse de level que vai controlar tanto o nível da gravação quanto da sua guitarra pura então a gente vai tocar a primeira vez que eu pisar ele vai gravar pisando de novo ele vai tocar o que eu gravei pisando pela terceira vez ele vai gravando as camadas assim por diante e para terminar você pisa duas vezes que ele para tá vamos tentar fazer algo aqui ó e aí e aí para gravar de novo vou apertar de novo ele começa a gravar e aí 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 eu gravei vou apertar mais uma agora eu posso só lá em cima eu tenho a vontade e aí e aí e aí e aí e aí Pisei duas vezes Ele apaga Ele deu uma diferença no volume Mas acho que foi o cabo que saiu do lugar Deu uma aumentada Então é isso Você pega aqui Para você treinar Para você estudar Você pode Para você Então quer dizer Um pouquinho que sair do loop Ele dá essa diferencinha Você tem que fazer muito bem feito Para poder Para poder Ficar bom Então é isso Você pode gravar Quantas camadas você quiser Pode inventar Pode inventar Você tem que fazer muito bem Você tem que fazer muito bem E por aí vai Então valeu Essa é a parte do loop Do flashback delay Vou deixar o link Para o outro Que fala sobre os delays dele Valeu e obrigado 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 Obrigado.